Olha o povo de Deus Olha o povo de Deus imitando aquele rei Olha o povo de Deus imitando aquele rei Davi dançou diante de Deus o Senhor Dançou diante do Senhor por amor Dançou feliz como criança Porque sabia que o Senhor É fonte de alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor Batendo palmas dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria Olha o povo de Deus batendo palmas Olha o povo de Deus todo feliz Olha o povo de Deus se dando as mãos Rodambiando no salão Olha o povo de Deus imitando aquele rei Olha o povo de Deus imitando aquele rei Davi dançou diante de Deus o Senhor Dançou diante do Senhor por amor Dançou feliz como criança Porque sabia que o Senhor É fonte de alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor Batendo palmas dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor Batendo palmas dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria 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 Pouso ser Alexandre